Vamos lá, vamos para o terceiro pomodoro aqui da construção do site da Vise. Escrevi HTML, fiz o menu, agora vamos atacar o conteúdo mesmo. Vamos construir o hero e etc. Deixa eu dividir a tela aqui. Então vamos para essa parte aqui, começar com esse hero e esses ícones de cliente. Beleza? Isso aqui. Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui um div que tem um link com a classe hero. Isso aí também está acima da borda, então vou escrever aqui. .hero .hero vai ter display block. . 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 Gradius, quanto é? Vinte e oito pixels. Tô colocando assim na cara errada. Assim. A cor é branco, branco puro? É. Color white, tá aí. Agora, essa imagem tem que ir pra direita. Esse texto tem que ficar aqui. Tem 155 lá em cima. Aqui embaixo tem 147. Aqui tem 52. Ah, é a imagem que tá definindo os pegs aqui, olha só. Então, vou tentar de outro jeito aqui. Eu vou definir esse padding aqui do alto. Porque não dá pra basear na imagem conforme a largura variar aqui. Esse texto vai quebrar, sabe? Então, eu vou definir o padding de 155. E 52. Ah, precisa definir o limitador de largura das seções. Então, eu vou fazer assim, olha só. Vai ter um section. Vai ter display flex. Esse padding aí que ele me deu, aqui é 24 mesmo. Mais aqui. Mais aqui. Quanto que é de distância entre um e outro? 64 aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. 96. 43. 43 aqui. 61 aqui. Esse tamanho parece meio, ó. meio arbitrários aqui o sol saiu arrastando aqui não padronizou esses tamanhos 95 31 aqui acho que se eu puser 32 já ficou bem razoável essa section interna ela tem uma cor própria esse f9 tá aí, tá ganhando a cara o h1 vai ter font size de 64 beleza, fez sentido pra mim eu podia colocar essa imagem posicionada absolutamente somar no padding aqui ficaria um padding de 555 e aí o que é? Desse jeito, agora vamos posicionar certo essa imagem. Ela vai estar a 110,84 e aqui, olha só, o texto caiu, tá vendo? A palavra transformação, você pode falar, ah, mas está entrando embaixo da imagem ali e tal. Aqui já teria o layout mobile, já é outra coisa, tá vendo? Mas é porque aí vai ser inevitável, não tem como. O texto está enorme aqui, não vai quebrar a palavra no meio. Agora vamos ver por que esse texto está caindo e aqui não. Acho que é o font-weight, é isso mesmo. O texto está caindo e aqui não vai quebrar a palavra no meio, não vai quebrar a palavra no meio. Ah, tem 400 aqui. Aí, muito bem. E aqui tem um negrito, onde está o você, tá vendo? A palavra você. Por dentro do strong. Muito bem. O vamos conversar é um button, acho que a definição do button eu deixei dentro do header. E aqui eu vou pôr para baixo. Vamos pôr aqui a definição do botão. E aí vamos criar aqui o botão red. 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 Que cor é essa? Red. Red Torch. Red. Red. A cor é essa? E aí E aí Aqui, underline Aqui, ao invés de um give, acho que sai do mais sentido, um spam Aqui, vai ficar desse jeito Vamos ver o espaçamento aqui Esse cara aqui está com um line rate de 1.2 Esqueci de ligar o Pomodoro de novo Foi E aí E aí E aí E aí É isso, olha aí O botão é na esquerda mesmo, é na esquerda Está feito Agora, quando eu diminuo o tamanho O texto flui normalmente, ali do jeito que tem que fluir, beleza? Mas se o tamanho ficar menor do que 1.024 Se estiver no celular, por exemplo Aí, isso aqui não era para aparecer desse jeito Aqui, a gente vai fazer Na crown de color, isso aqui eu deixo Com um amigo de 1.024 E aí, no celular Vai colocar um padding ali 39 41, vou pôr de 40 E essa distância aqui, ela não foi planejada Foi o fluxo do texto Mas eu preciso pôr um padding aqui, tá vendo? Aqui fora tem 24 Então eu vou botar uns 20 do lado de dentro Tá aí, legal Um detalhe importante É definir que a imagem vai ter uma largura máxima de 100% Pra isso aqui não acontecer E aí, isso pode ser uma definição global Ficou lá no começo Assim, tá legal Vamos ver os tamanhos E os passamentos aqui agora Esse aqui é o H1 Ele vai ter font size de 32 Aí, isso aqui é o H1 E aí, isso aqui é o H1 E aí, isso aqui é o H1 Ele vai ter font size de 32 E aí, isso aqui é o H1 Ele vai ter font size de 32 E aí, isso aqui é o H1 Ele vai ter font size de 32 E aí, isso aqui é o H1 Ele vai ter font size de 32 Ele vai ter font size de 32 E aí, isso aqui é o H1 Ele vai ter font size de 32 E aí, isso aqui é o H1 Ele vai ter font size de 32 E aí, isso aqui é o H1 Vamos ver um tamanho de verdade aqui no telefone, né? Algo assim. Beleza. Fez sentido. Margem aqui de 40 embaixo e 30 em cima. E aí tem uma diferença importante que é, no celular, o alinhamento é centralizado. Então vamos fazer TextAlignCenter e aqui TextAlignLeft. Alinhamento centralizado. Ok. Aqui coube transformação digital, mas provavelmente é um outro tamanho de tela. Olha, tá vendo? O fone 14 também cabe. Tudo bem. Tudo bem mesmo aqui. Lá embaixo... Ah, pera, eu já tinha posto um... Um plugin para celular aqui, né? Tá bom. Aqui só deu certo, eu não sabia por quê. Acho que o Hero é isso. Depois do Hero vem esse cara aqui, que são a lista de clientes, né? A lista de clientes não aparece no celular. Então vamos lá. Ponto clientes, vai ter SplayFlex, e APGIN, quanto é que é que vem aqui? 80. Beleza, é isso. E vai ter um espaço de 64. Tá aí a lista de clientes, beleza. O que acontece quando a gente diminui aqui, olha só, ela permanece por causa do... Do gap ali, né? Então... Acho que ao invés disso, posso remover o gap. A lista vai ficar assim. É assim que escreve, Space Around. Isso, porque agora ele vai ajustar o espaçamento sozinho, quando ele menciona. E aqui já nem era para estar aparecendo mais, porque aqui já é leal que diz celular. Vai ficar um pouco diferente, deixa mais espaço, tá vendo? E aí, me jogou. E quando cair para celular... E quando cair para celular... Explain on. Esse link... Eu estou achando... Que dá para diminuir esse breakpoint, nesse caso aqui. Não dá para deixar isso aparecendo... Aqui já não fica bom, né? Não compensa ganhar uns poucos pixels aí de margem do breakpoint. Deixa assim mesmo, tá bom. É isso. Legal. Aí chega um limite aqui também que não é mais razoável, né? Em 200 pixels não tem telefone. Tá bom, funcionou. Vamos continuar aqui. Quase deu mais um pomodoro, mas estou muito afim de pegar essa parte aqui agora. Olha só. Vamos lá. Nossas soluções é um... Ainda está dentro da rolagem, né? Tá. Beleza. Vamos formatar esse cara então. É o H2 e o H3. Vamos fazer assim. O H2 vai ter color red torch. Isso. Desse jeito. Vai ter fonte weight de 400. Vamos ver. Color de fonte já foi. Esse font size aqui. Vamos ver. Eu vou colocar em percentual. Esse weight aqui é 400. O line height também quer em percentual. E o text transform uppercase. Faltou só esse pipe aqui no começo que eu vou fazer assim. Olha só. Pipe espaço. Tá lá. Legal. Melhor fazer desse jeito do que obrigar quem está escrevendo o código a inserir um pipe lá. Isso não é conteúdo real. Se alguém selecionar, copiar, o pipe não vai junto. Então, acho que assim é melhor. Agora, vamos para esse outro cara aqui. O nosso H3. Tchau. 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 Se a fonte está na normal, acho que não precisa colocar aqui. Já é o patrão. Eu também quero colocar em percentual. Vamos lá. Está aqui o título, do jeito que deveria estar. Abaixo dele tem 16 pixels aqui, então, a gente acha que é melhor eu botar essa margem no parágrafo, porque parágrafo pode ter vários, um seguido do outro aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.